Música Alô minha galera Mais uma vez estou Gravando mais um Um vídeo ai pra vocês Certinho galera Hoje estamos saindo aqui De Pariquera A T Registro Beleza pessoal Estamos saindo De casa aqui A T Registro Lembrando ai eu estou jogando no mapa Eldorado 1.30 Vamos pegar nosso caminhão Pra nós pegar a estrada Aqui estou saindo de casa Deixar meu carro Aqui estacionado ai Logo depois a gente retornaremos Aqui Beleza galera Agora vamos aqui na garagem Pega a nossa carreta Pega a nossa carreta Vamos lá Vamos lá É isso ai pessoal Quem não for inscrito Vamos aproveitar Se inscrever no nosso canal ai E deixar seu like ai E ativar o sininho Beleza E dar uma passada nos canais Dos parceiros ai Pra dar aquele apoio ai Não esqueça de passar Também lá no canal Rock Tutoriais Beleza galera Vamos que vamos A T Registro A Viagem é de 239 km Beleza Vamos pisar fundo ai E ativar o sininho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e aí galera o nosso motor aqui já tá com sono em vamos que vamos a ter registro é isso aí galera e vamos se inscrever deixar seu like seus comentários também ativar o sininho é muito importante aí ativar o sininho para quando a gente soltar o vídeo aqui vocês aí já recebe a notificação aí beleza e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Beleza? A carreta travou muito lá atrás. É isso aí galera. O importante é que a gente está chegando. Nosso motorista está com sono também. Já está cochilando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o cara para dormir, antes que ele bate o carro. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.